O assunto agora é o líder Corinthians, o nosso contato é com o repórter Filipe Sboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão, que só vai entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Vasco em São Januário. Cadê o Sboril? Ele está do lado do atacante Lu, que é isso? Boa noite, Sboril. Boa noite, Michele, Godói, Celso Cardoso, pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui do centro de treinamento do Joaquim Grava. O treino do Corinthians aconteceu na tarde desta quinta-feira. Com a presença do Luca, que conversou com a imprensa neste momento, e fala com a gente ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Luca. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Legal, você saiu do banco, fez o gol, está vivendo um momento de glória aqui no Corinthians, o gol que deu a vitória no final de semana contra o Curitiba. O gol mais especial da sua carreira? Sem dúvida nenhuma, é um gol muito importante, estou muito feliz com tudo isso, mas sem a ajuda dos meus companheiros, da minha comissão técnica, eu não teria conseguido. Então, mas eu só pego mais também a humildade, o pé no chão, para que eu possa continuar com grandes conquistas aqui no Corinthians. O jogo mesmo, só na próxima quinta-feira, dia 19, contra o Vasco da Gama, jogo quando vocês podem até levantar a taça de campeão, né? Em São Januário, você gostou dessa decisão ou não? Independente da escolha de estádio, de onde a gente vai jogar, a gente tem que ir com força total, respeitar o Vasco, o Vasco está vindo num momento bom do campeonato, e se a gente não for forte, se a gente não competir, podemos sair de lá com o que a gente não quer. Então, vamos com força total, para que possamos conseguir o nosso objetivo. Vou te colocar numa sinuca de bico agora, vamos ver. Você prefere ser campeão em São Januário contra o Vasco, ou contra o São Paulo na Arena Corinthians na outra semana? Eu prefiro ser campeão o mais rápido possível, independente do adversário, do estádio, onde for. Eu quero ser campeão, e a oportunidade está aí. Então, é quinta-feira, e a gente está preparado, estamos nos preparando para conseguir isso, então vamos firme aí. Legal, obrigado pela participação aqui no Gazeta Esportiva, prazer falar com você, e sorte que vem o título logo então, né? Muito obrigado, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Legal, obrigado. Agradecendo ao Luca, assessoria de imprensa do Corinthians também, ajudando a gente aqui no centro de treinamento, trazendo a palavra do Luca depois deste treinamento do Corinthians nessa quinta-feira, aqui no CT do Parque Ecológico. O Corinthians treinou levemente, jogo só na próxima quinta-feira, hoje todo mundo vai ficar ligado na seleção brasileira, que enfrenta a Argentina, mas hoje à tarde uma notícia um pouco diferente, nos bastidores deu conta da renovação de Ralf. O superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, publicou em uma rede social, falando sobre a renovação do jogador, que ele está pedindo muita grana, o contrato dele vai até dezembro deste ano. E eu conversei com ele nos bastidores do Mesa Redonda, ele participou do Mesa Redonda no último domingo, não é? E a gente fez uma entrevista rápida com ele, antes de entrar no Mesa Redonda, ele me disse que a renovação está sendo encaminhada, as reuniões estão acontecendo, mas que os empresários do jogador não podem pisar aqui, porque são pessoas não gratas. Eles colocaram o Corinthians na justiça, por causa de um dinheiro devido, e o Corinthians sabe que deve, vai pagar, mas enquanto isso, enquanto essa negociação não sai, os dirigentes não entram por aqui. O Andrés se disse bastante chateado com eles, os empresários do Ralf. Amanhã o Corinthians realiza um jogo treino aqui no CT, viu, Michele, contra o Red Bull amanhã à tarde. E a gente traz todas as informações do Corinthians amanhã também aqui no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele?